Meus amigos, amigos da natureza, plantadores de árvores, estou aqui fazendo o plantio desta maravilhosa muda de árvore, um guapuruvu, genuinamente brasileira, atinge cerca de 30 metros de altura, dá uma flor amarela esplendorosa, uma árvore magnífica, muito usada para praças também, áreas degradadas, aqui é um cerrado, ela se dá bem no cerrado também, de crescimento rápido, nós estamos aqui no sítio Recando das Águas, tendo esse prazer e a oportunidade, como uma formiguinha, indo plantando mudas de árvores, um prazer insofismável, vamos terminar de fazer o plantio, já preparei o terreno aqui, já coloquei ela aqui para ficar firme, vou jogar umas folhas, para manter úmida, vamos firmar ela com a mão aqui, pegar uma terra, olha que maravilha, vou com mais de folha, fizemos o plantio, essa magnífica árvore, um guapuruvu, vamos a goala, estamos aguardando uma chuva, a parte da tarde certamente choverá, plantar a natureza agradece, colabore com ela, não corte árvores, planeta te aplaude, obrigado.